Pra quem me acompanha, sabe que na semana passada eu trouxe a Ana Winter alguns insights inspiradores sobre ela, porque ela é um ícone da moda. Há muito tempo faz sucesso e ela é uma britânica que dirige a vogueia americana que inspira todas as outras. Bom, o primeiro insight sobre ela é delegar funções. Saber o que cada um da sua equipe faz e, claro, direcionar o que cada um vai fazer. E o principal é você também saber, porque se você quer cobrar, você tem que saber o que você tá cobrando e como isso vai ser feito pra poder julgar certo ou errado mesmo. O segundo insight é você confiar em você mesmo. Saber o que você é bom, saber do seu potencial e confiar no seu instinto. Principalmente quando você tem que tomar decisões. Então a Ana confia no que ela sente, por isso que ela dá muito certo e arrisca. Quem lembra daquela cena do Diabo Veste Prada? Que ela sabia que ela ia ser demitida, só que ela contornou toda a situação. E outra, o High Low. Ela foi uma das grandes propúrselas do High Low, que é quando você usa uma camisa de seda com uma calça jeans, por exemplo. Duas coisas que contrastam e dão muito certo. Então por isso que é importante você pesquisar, saber o que estão falando, como estão falando, como estão fazendo. Porque além de estar à frente ao seu tempo, você precisa ter uma bagagem pra você confiar em você mesmo e saber quais as probabilidades das coisas. E outra coisa que dá muito certo pra Ana, é que ela é muito prática. Então ela não perde tempo com coisas não produtivas. Se não deu certo, ela descarta e já vai pra próxima. E é isso que você tem que fazer, principalmente quando você tem uma empresa ou está à frente de um projeto. E aí